Hoje, vou falar para vocês de uma história épica, de uma jornada incrível, uma das histórias que mais me atraíram em tudo que já li a respeito de grandes jornadas. Sim, a incrível jornada de Sir Ernest Shackleton, que você vai conhecer agora. Não tem vinheta. Estamos em 8 de agosto de 1914. Sir Ernest Shackleton, um explorador britânico, à época com 40 anos de idade, lideraria a expedição transantártica imperial, uma das mais épicas jornadas da era heróica da exploração. Temos aí o Ernest. O seu objetivo era simples, atravessar a Antártica de costa a costa, por terra ou gelo, passando pelo Polo Sul, que nunca ninguém tinha chegado. A bordo do navio Endurance, Shackleton e sua estripulação de 27 homens partiram rumo ao desconhecido, saindo lá da Inglaterra. Isso num tempo em que não havia internet, GPS ou nem rádio. Pelo menos no navio dele. Só que, em janeiro de 1915, depois de passar por Buenos Aires e as ilhas Geórgia do Sul, o Endurance ficou preso no gelo do mar de Weddell, a cerca de 160 quilômetros da costa Antártica. Shackleton tentou liberar o navio, mas as implacáveis forças do gelo pressionaram a embarcação, até que, em novembro, dez meses depois de ele ficar preso, o Endurance foi esmagado e afundou entre o gelo e a água. Que tétrico, não é mesmo? Só que ninguém viria ao resgate deles. Sabe por quê? Porque não havia comunicação por rádio e eles só deveriam voltar da Antártica três anos depois. Então, até lá, a falta de notícias era exatamente o que esperava. A tripulação, então, enfrentou temperaturas abaixo de menos 30, isolada no deserto gelado com apenas três botes salvavidas e provisões limitadas. Por cinco meses, os homens sobreviveram sobre o gelo que flutuava à deriva da correnteza do mar congelado, percorrendo cerca de 600 quilômetros a pé em pequenos acampamentos móveis, sempre em busca de terra firme ou de um gelo mais firme. Quando as placas de gelo sob o acampamento improvisado deles finalmente se partiu, quando as temperaturas ficaram menos geladas, eles tiveram que navegar em dois pequenos barcos salvavidas por cinco dias até encontrar terra firme. Isso era a Ilha Elefante, a 557 quilômetros de onde o Endurance tinha fundado lá atrás. Só que essa ilha não era a Ilha de Caras, não. Era uma ilha inóspita, cheia de rochedos e fora de qualquer rota de navegação de navios e barcos. Então, ainda no inverno, em abril de 1916, Shackleton fez uma aposta desesperada. Ele iria navegar com apenas cinco homens num dos botes salvavidas, o James Caird, até a Ilha de Geórgia do Sul, onde havia uma estação baleeira. Pois bem, eles reforçaram o barco como puderam, fechando a parte de cima, usando pedaços de outro bote, lembrando que eram pequenos barcos de madeira, abertos, sabe, aqueles de remar? Enfim, partiram. Após 16 dias de uma travessia que parecia impossível, enfrentando ventos de até 100 quilômetros por hora e ondas gigantescas no Oceano Antártico gelado, com temperaturas de menos 30 graus e se localizando apenas pela posição das estrelas, onde as nuvens não impediam, Shackleton e sua equipe chegaram à Geórgia do Sul, a 1.300 quilômetros de distância. Lá, mesmo desnutridos, exaustos e com as roupas já em farrapos remendados pelo uso intenso, eles tiveram que cruzar a pé e apenas com essas roupas do corpo e 40 metros de uma única corda, toda a ilha de Sandro, ilha de quê que eu tô inventando aqui, volta pro texto de nós. Eles tiveram que cruzar a pé, apenas com uma corda de 40 metros, toda a ilha, desde a Baía do Raccoon, Rei Raccoon, do Raccoon, parece que eu fiquei íntimo do Rei, do Rei Raccoon até a estação baleeira Stromnes, do outro lado. Essa jornada, que durou cerca de 36 horas, foi feita sob condições extremamente adversas, com terreno montanhoso e coberto de gelo, neve e sob forte ventania, a temperaturas, claro, muito abaixo da zona de congelamento. Mas eles conseguiram. Chegaram à estação baleeira, onde pediram resgate. E aí, em agosto de 1916, na quarta tentativa de resgate, agora com um pequeno rebocador cedido pela marinha chilena, o Yelch, Shackleton conseguiu resgatar todos os demais 22 homens que havia deixado na Ilha Elefante com a ajuda de um barquinho. Concluindo uma das mais extraordinárias histórias de sobrevivência e liderança de uma exploração polar, sem perder um único membro de sua tripulação, que ficou exultante em vê-lo chegando lá com o resgate. Hoje, há um busto do comandante do navio Yelcho, navio nada, do barco Yelcho, o Luís Pardo, no Point Wild, que é o local exato do resgate, onde tudo aconteceu. Pois é, mas você sabe como são esses gênios. Eles são atarantados, não gostam de ficar quietos. E então, Ernest Shackleton tinha que fazer mais alguma coisa. Ele não ia ficar em casa tomando chá. Quando iniciava uma outra expedição para a Antártica, agora menor e mais simples, Sir Ernest, infelizmente, morreria de infarto. Numa parada na mesma ilha Jorge do Sul, onde ele foi buscar resgate para sua tripulação seis anos antes. Ele tinha 47 anos de idade e entrou para a história. Olha, essa epopeia que a gente contou aqui foi a história mais longa e mais detalhada que eu já contei no nosso programa. E eu queria saber o que você achou desse formato um pouco mais longo. Eu queria que você deixasse aqui nos comentários se você achou uma boa ideia, se você acha legal. E, claro, já deixa o seu like e aquela curtida no vídeo. E lembrando, claro, de compartilhar o link deste programa aqui do YouTube para mais pessoas que, certamente, assim como você, vão gostar dessa história real fantástica. E aí Legenda Adriana Zanotto